Em meio ano, nós conseguimos fazer muita coisa num quadro de dificuldades, nós trabalhamos com um pensamento positivo, com muito otimismo, com vontade de realizar, de fazer as mudanças necessárias, conversamos com todo mundo, eu sempre fiquei até tarde na secretaria, marquei muitos encontros aqui. O Museu Mineiro está instalado no prédio que foi a sede do Senado Estadual de 1903 a 1930, 1905 a 1930. Aquilo foi construído por uma residência de secretário, olha como o governo está sempre falindo. Então, ali, na verdade, são duas salas. Se você for olhar o prédio do Museu Mineiro, salas de exposição são duas salas. É o salão nobre que arriara o forro dele, ele está fechado, e a sala, que eles chamam sala das tribunas, onde tem a coleção Geraldo Parreiras. Então, o Museu Mineiro é muito pequeno, ele não atende as necessidades do que se chamaria um Museu Mineiro. O prédio ideal, adequado, eu não sei como é que esse pessoal ficou 12 anos mexendo com o circuito da Praça da Liberdade e não percebeu isso. que o prédio mais interessante e que ele comporta uma adaptação magnífica para ser um grande museu é o prédio do Detran. Nós não estamos desconhecendo a importância de Belo Horizonte como um grande centro cultural. Com relação a Minas Gerais, nós estamos acompanhando todo esse trabalho das 17 regiões. os nossos editais já vão contemplar o critério regional, tanto nesse edital agora para bandas de música, distribuição de instrumentos, quanto no edital para os recursos do fundo. Nós vamos ter um critério regional que visa assegurar participação para regiões que geralmente ficam à margem. A questão do fundo, a consolidação do fundo vai permitir o melhor atendimento. Essa parte toda norte, essa parte setentrional de Minas Gerais, quase você passa uma linha ali do Triângulo, indo até a zona da Mata Mineira. Para cima, você tem o Vale do Rio Doce, o Vale do Mucuri, o Vale do Rio Pardo, o Vale do São Francisco, a região de Paracatu e Urucuia. Aí depois você já cai no Alto Paranaíba, que está bom. O Alto Paranaíba tem recurso, mas quase que esses 180 graus aqui no norte não tem possibilidade de obter recurso, até porque você tem isenção nas áreas de Sudene, nas áreas do semiárido do território mineiro. Então, isenção de imposto, você não capta nada. É uma dificuldade grande, uma cidade como Montes Claros, por exemplo, obter recurso de lei de incentivo não existe. Então, é importante que o fundo possa contemplar as regiões onde há dificuldade de captação e que também, mas também não esqueça, não é para que as outras regiões não tenham acesso, não, porque a zona da Mata é uma região presumivelmente rica, mas muito deprimida economicamente nos últimos anos. O sul de Minas também tem dificuldades. E o próprio, vamos dizer, o entorno metropolitano de Belo Horizonte é uma região muito carente. Na verdade, é preciso haver uma atenção e uma reformulação, uma descentralização no sentido da atenção. Há muitas coisas em curso. Eu sinto que nós estamos num momento de transformações. Eu não fico dando prazo, isso vai acontecer tal dia, depois vai acontecer isso. Nós temos um alinhamento, eu faço uma reunião por semana com os dirigentes da Secretaria da Cultura, que estão trabalhando na cidade administrativa, e com os outros nós temos sempre reuniões periódicas. É uma avaliação para nós apurarmos o ritmo do fluxo das ações, mas nós temos um programa definido e eu tenho certeza que com essas alterações, as modificações que estamos fazendo, nós vamos alcançar um resultado ótimo em termos de descentralização, de regionalização. Não se trata de regionalismos, mas de regionalidades, é reconhecer esses territórios que têm uma maneira de pensar, de agir, que têm aspirações, têm afinidades. Pensou-se muito no sistema de saúde, no sistema até policial, no sistema da Secretaria de Educação com as superintendências regionais. Como é que Minas Gerais se articula para que a gente possa, como um todo, ter um desempenho muito melhor de parceria, solidariedade? Essa comissão foi muito importante porque os patrocínios não são apenas para a área da cultura. Você pode destinar patrocínios para a área do esporte, tem outras áreas da atividade das pessoas, dos cidadãos, que contemplam também programas de incentivo. Então, a primeira coisa, é um comitê do governo para ele acompanhar a própria política pública que ele define e executa, de uma maneira equalizada, saber, quando nós temos uma reunião, projetos que já foram aprovados por uma estatal, não têm que ser aprovados por outra, porque aquele projeto já foi contemplado. Muitas pessoas iam, levavam os projetos em todas... Eu vou na CEMIG, agora eu vou na Copasa, depois ir lá na Secretaria e falar assim, agora eu quero o dinheiro do orçamento do Estado também, porque eu já consegui da CEMIG. Então, você já conseguiu. Da Copasa, você já conseguiu do governo. Porque é o recurso... Ele mesmo acabou de falar que o recurso é federal. Você imagina como as pessoas pensam que o recurso... Não, lá é outra coisa. O recurso da CEMIG é da lei federal. Agora eu quero do Estado. Então, com isso, nós podemos equacionar, equalizar a destinação de recurso. A cultura tem uma parcela maior, que já é uma tradição. O que as outras áreas também, essas áreas de evento. Essa ideia de até um edital para eventos surgiu daí, dessa experiência, desse acúmulo de demanda que todo mundo leva para lá. E eu acho que está sendo extremamente proveitoso para o governo, no sentido de nós consolidarmos uma política pública de cultura.